Música Aqui como o último ato e é um gran finale, nós vamos ouvir e conversar um pouco sobre o Código de Ética da Administração Pública Estadual, recentemente publicado. Obrigada, professor. Recentemente publicado. Então, chamamos aqui para conversar conosco o professor José Geraldo Brito Filomeno, conhecido professor consumerista, mas também procurador de justiça aposentado e atualmente coordenador da Comissão Geral de Ética que elaborou este Código de Ética. Chamamos também para compor aqui à mesa o doutor Edson Luiz Vismona, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores e que preside o Conselho de Transparência da Administração Pública. Houve aqui algumas referências à minha participação na organização do curso, mas devo dizer que temos que agradecer agradecer esses dois colegiados, a Comissão Geral de Ética, o Conselho de Transparência da Administração Pública com todos os seus conselheiros, que tiveram a ideia da realização, então, deste evento, agradecer o nosso diretor, o professor José Cruz e Tucci, que disponibilizou e deu força e toda a orientação para nós ocuparmos aqui os espaços, os professores do Departamento de Direito do Estado, que se aliaram, então, à Corregedoria Geral da Administração, então, presidida até então pelo doutor Gustavo Úngaro, que também nos orientou e colaborou na organização deste curso. Mas já tivemos duas reuniões com o doutor Ivan Francisco Agostinho, atual Corregedor Geral da Administração, que também nos apoiou nos últimos dias para essa realização. Então, tudo o que recebemos é uma contribuição coletiva, sou apenas um dos elementos, minha colega aqui presente, a doutora Eliane Macedo, e outros colegas que, inclusive, participaram aqui, coordenando as mesas, foram muitos os que auxiliaram para chegarmos até aqui. Então, imediatamente, passamos a palavra ao doutor José Geraldo Brito Filomeno. Muito bom dia a todos, quase boa tarde já. Cumprimento a professora Eunice Prudente, a quem agradeço a gentileza do convite, ao meu estimadíssimo amigo, doutor Edson Vismona, que foi secretário da Justiça, hoje é presidente nacional dos ouvidores, da Associação Nacional de Ouvidores, e presidente da Comissão de Transparência do Governo do Estado. A nossa comissão é a Comissão Geral de Ética do Estado. E eu digo Código Geral de Ética, porque, na verdade, nós não tratamos de reinventar a roda quando nós fizemos o Código Geral de Ética do Estado de São Paulo, até porque outros órgãos do Estado e empresas públicas já tinham códigos de ética. Eu me permitiria, o tempo é pouco, todo mundo quer sair, ouviu também o doutor Edson, eu vou apenas fazer um breve apanhado, filosófico até, do que muita gente fala ética, o que é ética, ética é a mesma coisa que moral, direito e ética, qual é o relacionamento entre direito e ética. E apenas para começar a nossa conversa, eu diria que talvez a melhor lição de ética foi dada pelo Capistrano de Abreu de uma forma irônica, dizendo que deveria haver uma só lei para os brasileiros, que é a seguinte, todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara, artigo primeiro. Artigo segundo, revogam-se as disposições em contrário, ponto. Então é mais ou menos por aí que vai caminhar a nossa conversa a respeito de ética, notas introdutórias, ética e um código para promovê-la. A nossa comissão começou a trabalhar em agosto de 2012, e nós fizemos algumas reuniões, mesmo sem ainda o código de ética, que foi aprovado há pouco, em outubro do ano passado, mas de qualquer maneira nós nos reunimos mensalmente, geralmente é uma reunião por mês, e já apreciamos algumas questões pragmáticas, que depois eu relatarei aos senhores no desenvolver dessa minha exposição. Bom, ética em geral, aspecto pragmático. O professor José Manuel dos Santos, ele pondera, é um professor português da Universidade de Coimbra, que diz o seguinte, essa disciplina, conforme Aristóteles, refere-se à ética, e não tem apenas um objetivo puramente teórico, mas pragmático. Quer dizer, o bem viver, o bom viver, o respeito de um ao outro, a eleição pela honestidade de propósito, e em detrimento, obviamente, e repulsa aquilo que é desonesto, aquilo que é o bem, em face daquilo que é mal, isso na verdade é ética, é muito mais uma ciência de bom senso, de bom viver, de relacionamento sadio entre pessoas, e evidentemente, no caso da ética pública, entre aqueles que exercem uma parcela de poder tão importante do Estado. Na esfera de atuação pública, mais ainda se exigem comportamentos éticos, muito mais do que morais. Nós vamos ver daqui a pouco qual é a diferença entre ética e moral. Então ele destaca ainda, esse professor português, que a importância da teoria ética no mundo como o nosso, no qual as decisões mais relevantes nomeadamente decisões institucionais e coletivas são tomadas no âmbito de discussões que tem lugar na chamada esfera pública. Então, num tal mundo da esfera pública, tudo na verdade é olhado, sobretudo hoje, se nós tivermos em consideração os meios de comunicação social, e sobretudo, essas chamadas redes sociais, hoje tudo, a ética está presente em toda a esfera privada e na esfera pública. hoje, se alguém coloca uma foto lá, não muito boa de uma pessoa, uma situação constrangedora, isso vai lhe causar dissabores por um bom período de tempo, através das redes sociais, por exemplo. Está aí porque se chamar a atenção para a esfera pública dessas novas comportamentos, e sobretudo na esfera da administração pública. Bom, ética e comportamento. O Fernando Quintana, que também tem um livro muito bom sobre ética, ele diz que, também referindo-se a Aristóteles, que tem a obra mais importante sobre ética, ele diz que estão baseadas na virtude da qual depende a vida boa em comunidade, e diferentemente de filósofos modernos e contemporâneos para quem a justiça não depende de uma concepção particular de virtude, ou melhor, forma de vida. A sociedade justa, e aqui o doutor Maurício especificamente disse que o poder judiciário deve produzir justiça, e nós vamos ver daqui a pouco para que serve o poder público, na verdade. Uma sociedade justa é aquela que respeita a liberdade de cada indivíduo para escolher a própria concepção do que seja uma vida boa. Vida boa no sentido do convívio sadio, de um respeitar o outro e da coisa pública ser respeitada. Portanto, eu creio que nós podemos colocar o respeito à ética entre dois conceitos principais, justiça e solidariedade. Então, praticar o bem viver, o respeito, nada mais é do que praticar a justiça e a solidariedade. Em linguagem dos modernos, justiça diz respeito à liberdade subjetiva de indivíduos inalienáveis e a solidariedade que diz respeito ao bem estar das partes. É, basicamente, é isso que acontece. O comportamento desejável. O que é que se espera desse resultado da interação, da comunicação entre as pessoas e entre o poder público e os cidadãos? Em ética, o Aristóteles esclarece que essa disciplina se ocupa dos bons comportamentos a serem seguidos pelos homens em comunidade. E ela diz respeito a condutas ou formas de agir boas e serem praticadas a um fim supremo. Qual seja? A felicidade. Felicidade que também é um conceito, embora muito subjetivo, mas que tem a ver com o fim do próprio Estado. Eu dei aula durante muitos anos de teoria geral do Estado e eu sempre explicava aos meus alunos que o fim visado pelo Estado é o bem comum, isto é, é a realização biopsíquica de todos os cidadãos. Isto é o bem comum visado pelo Estado. Iremos ver que o código de ética tem muito a ver com essa questão. Ética e moral. Como eu estava já prevenindo os senhores, ética, para alguns, não é a mesma coisa que moral. É evidente que não se trata aqui de um conceito absoluto, há alguns até que confundem ética e moral, mas eu diria que moral tem muito mais a ver com comportamentos repetidos durante algum tempo e que depois passam a ser obrigatórios. Por exemplo, o direito costumeiro. Nós que fizemos direito aprendemos que a mais antiga forma do direito é o direito consuetudinário, é o direito derivado dos costumes. Quer dizer, de tanto haver a prática, por exemplo, a prática comercial dos antigos banqueiros da Idade Média de trocarem moedas em bancos, bancos de madeira, deu origem depois ao banco, banco, instituição de crédito. Então, as práticas comerciais da Idade Média, a invenção da letra de câmbio, isto é, aquilo, um documento que representava um determinado valor que deveria ser entregue num outro feudo, diferentemente do feudo daquele que havia emitido a nota de câmbio. Então, na verdade, a moral é muito mais relativa a normas jurídicas costumeiras do que propriamente da ética, que eu diria até um pouco indo até um pouco além. Eu diria que a ética é o espírito da própria moral, assim como também ética e moral são espíritos da própria lei. Toda lei tem de ser moral e ética, pelo menos, dentro da tradicional teoria do professor Miguel Reale desta casa, no sentido de que o direito nada mais é do que o fato social valorado, isto é, o fato valor que se transforma depois numa norma obrigatória. Então, portanto, no meu entendimento, moral é mais pragmática. A norma, os romanos já diziam que na verdade a moral é um modo de ser repetitivo e que na verdade se transforma numa norma obrigatória dotada de coação. os americanos e os ingleses dão muito mais atenção à lei costumeira e conceituridária do que à lei escrita. Ética e moral, vamos passar, já vimos isso, a origem etimológica da palavra ética. Vejam que para o professor José Manuel Santos, da Universidade de Coimbra, etimologicamente o termo ética provém do grego etos, que significa modo de ser ou caráter, vergonha na cara. O termo tanto pode ser aplicado aos animais como ao homem, no sentido de caráter natural ou inato. E no caso do homem, todavia o termo pode designar de uma maneira ser considerada natural, aquilo que você chamava em português o feitio da pessoa, a integridade da pessoa. Aí ele faz uma distinção entre etos e etos, ou melhor, entre etos ou circunflexo e etos aberto. Ele diz o seguinte, paralelamente aos termos etos, caráter, o grego antigo tem ainda um outro, foneticamente quase idêntico, etos, significa hábito, costume. Então, na verdade, para os gregos há uma diferença, embora etimologicamente os dois termos tenham a mesma raiz, etos e etos, o etos é o que nós chamamos de ética, além da moral, e o etos é para os gregos a moral, para os romanos, entretanto, não há tanta diferença assim. Muito bem, superada essa diferenciação, mas por questões de doutrina, por questões de interpretação, eu entendo que, fazendo o coro também com John Slater, que analisou o pensamento do Bertrand Russell, se nós estivéssemos todos de acordo sobre os nossos desejos e as nossas aversões, não haveria qualquer conflito ético. Infelizmente, nós não estamos sempre de acordo, isto é, por que tem de haver norma jurídica e acima delas uma ética, um sentimento daquilo que é bom, diferente daquilo que é ruim, honesto, desonesto, etc. porque os seres humanos não são iguais, os seres humanos têm desejos diferentes e, portanto, têm de conviver, embora muitas vezes em conflito entre si. Daí, por que, então, ele dizer que, se nós estivéssemos todos de acordo, não haveria necessidade de lei ou necessidade moral, de ética ou coisa alguma, porque todo mundo estaria de acordo com aquilo que é imposto, sobretudo, pelo poder público. Na sua obra ética e política, é uma questão muito interessante de ordem filosófica e ele arremata por dizer, a ética, então, consiste em contar as razões que levem um grupo de pessoas a desejar as mesmas coisas, isto é, um grupo de pessoas bem orientadas que tendem a um resultado positivo, isto é, o bem-estar de todas as pessoas. E aí, nós já descemos mais do etéreo para o chão-terra, para dizer, mas para que serve tudo isso? Isso serve, evidentemente, para a questão da governabilidade ou antes até da boa governança e, sobretudo, dos governos que devem ter em vista o bem comum da sua população. Muito bem, ética cristã e ética profana, apenas a título de ilustração, duas concepções de ética humana, uma delas cristã e humana, que declara que o indivíduo é sagrado e afirma que as regras da eritmética não devem ser aplicadas na unidade humana e a outra, princípio básico de que um fim coletivo justifica todos, os fins justificam os meios. É uma questão extremamente perigosa, mas não deixa de ser uma moral cínica e era exatamente a moral apregoada pelo famoso Maquiavel, em que afirmava, por exemplo, que o príncipe que ele orientava de Florença, ele deveria ser para a população, para os cidadãos da sua comunidade, ele deveria parecer honesto, deveria parecer justo, mas por trás ele poderia, para segurar o seu poder e para segurar os vínculos dessa população a ele, ele poderia ser por intermédio, por pessoas interpostas, poderia fazer exatamente o contrário daquilo que ele cínicamente apregoava. Bom, ética, moral e direito. A primeira advertência que nos vem à mente é, aqui na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, eu aprendi com o eminente professor Gofredo da Silva Telli Jr., de que não omni codilicit, honesto, oeste, nem tudo aquilo que é legal é honesto. Pode haver, por exemplo, uma norma considerada por alguns boas e por outras não, mas que não seja animada pelo espírito da ética, pelo espírito da moral, ainda que a moral não seja exatamente aquilo que expressa a ética. No direito positivo, eu já me referi à teoria tridimensional do professor Miguel Reale e o professor Chaim Perilman, que é um professor belga, ele diz que tradicionalmente os estudos consagrados relações de direito com a moral insistem sobre o espírito kantiano, sobre aquilo que os distingue, o direito regendo o comportamento exterior e a moral estabelecendo um enfoque sobre a intenção das pessoas. E o José Manuel dos Santos, novamente, a respeito dessa questão de moral, ética e direito, a proximidade entre ética e direito já está patente nas questões mais gerais das duas disciplinas. A ética, na sua versão moderna, responde a pergunta o que devo fazer. O direito responde a pergunta o que é permitido fazer. Então vejam, vejam a diferença, a ética tenta responder o que eu devo fazer. O direito responde, o que é permitido fazer e o que tem o direito de fazer. Vejam a diferença entre uma coisa e outra. Bom, casos já apreciados pela comissão de ética, e aqui hoje eu vou entrando na segunda metade já para o fim da minha manifestação, eu vou comentar brevemente os artigos do nosso código de ética, é um código bastante curto, é um código de 12, 13 artigos apenas, mas eu diria que nós já apreciamos alguns casos interessantes na comissão de ética que dizem respeito exatamente a essa questão. O que devo fazer? Alguns dirigentes, uma dirigente de uma empresa pública perguntou, por exemplo, a comissão de ética se haveria ou não conflito de interesse entre a empresa que ela dirigia e o seu filho que trabalhava para uma empresa de engenharia que poderia ser contratada pela empresa pública. E nós apenas indagamos a ela, escuta, mas o seu filho trabalha para essa empresa e essa empresa está em alguma concorrência dessa, da empresa pública que a senhora dirige? Não, então não há conflito. Se ele vier a ser, evidentemente, a empresa onde ele trabalha vier a ser contratada e duas, uma, ou a senhora se retira ou a senhora não aceita a empresa, o que será muito difícil, ou então o seu filho tem que se abster de trabalhar naquele projeto contratado pela empresa pública. Então, é mais ou menos nesse sentido. Houve uma outra consulta a respeito de uma campanha que seria feita por uma grande empresa fabricante de bebidas, a maior do mundo, e que contrataria um cartunista para fazer cartilhas para crianças de escola fundamental com os personagens famosos da Mônica, estabelecendo indiretamente, quer dizer, ainda que muito camufladamente estaria a dizer olha, quem está por trás dessa campanha, na verdade, é empresa de bebida, mas, olha, bebida é perigosa, bebida não pode ser ingerida em excesso, etc. Nós fomos contrários a que o Estado, ainda que, entre aças, gratuitamente, fosse premiado, vamos dizer assim, ou aquinhoado com essa campanha que seria feita em todas as escolas públicas do Estado de São Paulo, porque, em primeiro lugar, bebida, sabidamente, é algo que tem que ser consumido moderadamente, e, em segundo lugar, havia ainda que muito distantemente havia a possibilidade da marca da empresa aparecer ou que não nos pareceu ético. E outras questões aqui que nós já apreciamos e, na verdade, a Comissão de Ética não pune, ela não tem poder de punição. A Comissão de Ética recomenda para o agente público que deixe de fazer ou que faça alguma coisa dentro dos parâmetros do Código da Ética. Muito bem. O Código de Ética. O que é o Código de Ética? Quais são os seus lineamentos básicos? Em primeiro lugar, nós não tratamos de reinventar a roda. Eu, que fiz parte da Comissão que elaborou o Código de Defesa do Consumidor em 1988, por exemplo, nós nos deparamos na época com 14 países que já tinham leis de defesa do consumidor e, portanto, nós não tratamos de fazer algo excepcionalmente novo. Nós aproveitamos as normas já existentes em mais de 14 países e ali fomos montando o nosso Código de Defesa do Consumidor que está completando 25 anos este ano, agora em setembro, um código moderno até hoje, apesar dos 25 anos passados, mas nós não tratamos de inventar muito coisa assim, muito fora já do que já existia. O que nós fizemos? Pegamos aquilo que já existia, aproveitamos o que havia de bom e montamos o nosso próprio Código do Consumidor de acordo com as nossas peculiaridades. Com relação ao Código da Ética, a tática foi exatamente a mesma. Nós nos deparamos, por exemplo, com códigos de ética ali no item 8.2, códigos de ética em outros estados, a MAPA, que são muito menores do que o Estado de São Paulo e tal, mas já tinham códigos de éticas estaduais e o Estado de São Paulo não tinha, até 2012. Então, a MAPA, a Lagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, já contavam com o seu Código Estadual de Ética. No âmbito do Estado de São Paulo, a Secretaria da Fazenda, a Agência de Desenvolvimento Paulista, o Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte, a Companhia Energética de São Paulo, o Código de Conduta Profissional dos Servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, da Fundação Instituto de Terras ou ITESP, e o professor José Gomes da Silva, a Sabesp, a Universidade de São Paulo, todos esses órgãos, empresas públicas, já tinham, como tem, um código de ética. Então, espera um pouquinho. E o nosso código, então? Não, não, o governador disse o seguinte, quando nos convidou a participar dessa comissão. Não, não, vocês vão ser a comissão geral de ética. Mas o que quer dizer isso, governador? Não, quer dizer o seguinte, que se houver conflito entre até, por exemplo, a comissão de ética de um desses órgãos públicos e a comissão de ética geral ou o funcionário e houver um impasse, a comissão geral de ética é que vai dirimir essa questão acima de tudo. Então, por isso aqui a denominação de código geral de ética. Muito bem. Então, o veto foi a reinvenção da roda e nós começamos a trabalhar no código de ética. Qual foi a origem dessa comissão de ética? Vejam bem, o professor José Maurício aqui tocou numa coisa que eu achei vital essencial. Ele disse, o serviço público tem compromisso com o cidadão. Ele colocou o valor justiça, que é um valor extremamente complicado de se definir o que seja justiça, mas qual é o produto do poder judiciário? É a prestação jurisdicional. Demore para decidir, mas decida. Qual é a missão dos órgãos de saúde pública? preste bom serviço de saúde. Nós pagamos para isso. Órgãos da Secretaria da Educação, educação de primeira qualidade, qualidade, qualidade. E aqui eu faço um paralelo entre o código do consumidor e o código de ética. O que é qualidade para o código do consumidor? Qualidade nada mais é, primeiro, do que a adequação de um produto ou de um serviço a uma norma técnica se ela existir? E, em segundo lugar, a adequação de acordo à qualidade do produto de acordo com a expectativa do consumidor. Transplantando isso para o código de ética, o que é que o cidadão paulista quer? Serviços públicos de boa qualidade. Não é à toa que a origem, a gênese do nosso código de ética é a lei paulista 10.294 de abril de 1999, promulgada, sancionada, melhor dizendo, pelo governador Mário Covas, lei essa que dispõe sobre a proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado de São Paulo. De que sentido? Serviço público que tenha compromisso com os direitos básicos do usuário, são direitos básicos do usuário, a informação, a qualidade na prestação do serviço público, o controle adequado do serviço público. Isso é missão institucional da comissão de ética. É isso que nós procuramos fazer. Isto é, puxar a orelha de alguém, de um servidor público, quando merece ser puxada a orelha. Isto é, não está sendo prestada corretamente o serviço público, se é que isso é viável. Aliás, a previsão expressa do artigo 37 da lei estabelece que a comissão geral de ética tem por finalidade promover a ética pública e conhecer das consultas, denúncias e representações formuladas contra o agente público por infringência a princípio ou norma ético-profissional, adotando as providências cabíveis nos termos da lei 10.294. rapidamente, então, são atribuições da comissão de ética subsidiar o governador em questões que envolvam normas de código de ética, encaminhar sugestões de aprimoramento do código de ética, dirimir dúvidas a respeito da interpretação de casos omissos, dar ampla divulgação do código, os membros da comissão serão designados pelo governador de estado, a partir de indicações feitas pelo presidente da corrigidoria geral da administração e aprovados pelo secretário-chefe da Casa Civil. Hoje não é mais assim, aprovado pelo secretário de governo. Mandato de três anos e dois anos intercaladamente. Não recebemos qualquer tipo de subsídio, qualquer tipo de jetom ou qualquer outro tipo de vantagem na verdade. Um serviço público não remunerado prestado como contribuição desses sete cidadãos que compõem a comissão de ética. O código em brevíssimos comentários, como eu disse, ele tem poucos artigos. O artigo primeiro diz que todos os agentes da administração pública do estado de São Paulo têm deveres éticos aos quais aderem automaticamente no momento da investidura. Isto é, no momento em que eu sou nomeado servidor do setor tal ou sou aprovado num concurso e sou nomeado para tal cargo. Eu assumo o compromisso de conhecer, quer dizer, de honrar não só as normas específicas com relação àquele exercício daquele cargo, como também as normas éticas que animam ou devem animar pelo menos a administração pública. Além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, cortesia, razoabilidade, finalidade e motivação devem pautar-se pelos padrões da ética. É dever do agente público, diz o artigo 2º, ter sempre em vista o interesse público bem comum, observado em sua função fora dela, a dignidade, o decoro, o zelo e os princípios morais, evitando qualquer conflito de interesses. Então vejam, o artigo 2º diz que é dever de qualquer agente público, é um dever, é uma obrigação, ele não está fazendo favor algum ao Estado nem aos cidadãos. Em vista do interesse público do bem comum, ele deve se conduzir tanto na sua vida pessoal e sobretudo na sua vida funcional, com zelo aos princípios morais, evitando qualquer tipo de conflito de interesses. Depois, o artigo 3º, a remuneração do agente público custeada pelos tributos pagos, direto ou indiretamente, por todos nós. Ali está truncado um pedacinho e toda pessoa tem direito a ser tratada com atenção, cortesia e eficiência pelos agentes públicos. Nada de negócio, você entra em uma repartição pública, o sujeito nem levanta a cabeça, resmunga para você. Não, 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 não. Mas, escuta, eu sou cidadão, meu amigo, eu quero ser tratado nesse guichê dessa repartição com dignidade, porque eu remunero você. Você ganha do Estado para me prestar um serviço de qualidade com presteza. E sou, exijo que seja tratado como cidadão contribuinte, principalmente. Você não está dando favor algum e me tratando dessa forma. Bom, primeiramente, o agente da administração pública, servidor, funcionário público, qualquer denominação que tenha o cargo que a pessoa exerça. Já que mais concentrânea é claro, nós optamos pela terminologia agente da administração pública, que ele é mais amplo. Então, ele envolve todos, todos os cargos e funções exercidas no Estado. Em segundo lugar, além de preceitos esculpidos na Constituição Federal, vocês viram pela leitura dos artigos, que nós também falamos não só em ética como imoral, estabelecendo uma distinção entre ética e moral. O artigo 4º, a observância dos interesses públicos, principalmente no que diz respeito à proteção e manutenção do patrimônio público, implica o dever de abster-se ao agente público de qualquer ato que importe enriquecimento ilícito, gere prejuízo à fazenda, atente contra os princípios da administração pública ou viole direito de particular. Bom, aqui eu não preciso, para bom entendedor, meia palavra basta. Aqui estão contidos os preceitos do que não se deve ou do que se deve fazer, mas daquilo que está se fazendo contra isso no âmbito federal em grande parte. Não preciso aqui falar da questão da Petrobras e de outros tipos de corrupção. O que se espera lá embaixo é que a característica de servidor público ele deve se mostrar como um modelo de empregado público, um exemplar ainda que burocrata. Isso que se espera dentro do código de ética. Eu não vou aqui entrar nesses detalhes. aliás, esses slides estarão à disposição de vocês e vocês depois poderão com maior vagar dar uma lida melhor nesses slides para terem uma ideia do que se trata. Eu aproveitei aqui para dizer não sei se vocês leram o livro 1889 do Laurentino Gomes e que ele fala do caráter do Dom Pedro II. O Dom Pedro II ele reinou durante 49 anos sempre ganhou o mesmo estipêndio do tesouro imperial nunca teve um aumento apesar de processos inflacionários muito menores do que a história republicana mas o Dom Pedro II não tinha não teve qualquer tipo de aumento não lançava a mão de recursos públicos quando ele precisava de dinheiro ele não ia nem a banco ele só corria de amigos que depois ele pagava e quando ele foi embora para o exílio o Marechal Deodoro mandou um emissário dizer a ele que ele faria a jus a uma pensão vitalícia de não sei quantos contos de réis ele recusou a receber e dispensou o emissário o que causou uma grande ira por parte do governo republicano o artigo 5º os nomeados designados contratados para cargos funções ou emprego de direção nos órgãos de entidade da administração pública afirma desde a investidura conhecer as normas desse código comprometendo-se a cumprir integralmente esse artigo até seria desnecessário até porque existe aquele velho princípio a ninguém é dado escusar-se dizendo que não conhece a lei isso é um preceito antigo de direito quer dizer a ninguém é dado eu não conhecia a lei não sabia que era errado embora os princípios éticos conforme já tivemos a ocasião de salientar no início dos trabalhos do trabalho sejam praticamente intuídos por todos só que não respeitados por muitos a norma estabelecida nesse artigo faz pressupor desse conhecimento a dread colocado a qualquer agente da administração pública o artigo 6º o agente público não utilizará bens ou recursos públicos humanos ou materiais para fins pessoais particulares políticos partidários nem se valerá de sua função para obtenção de qualquer tipo de vantagem bom aqui eu acho que dispensa comentários ele é autoexplicativo levar um cartuchinho para casa de impressora os pequenos furtos ou peculatos melhor dizendo e chegando até como aquele juiz que pegou até o carro lá do Eike Batista para dar umas voltinhas um automóvel que tinha sido arrestado por ele próprio como juiz do feito coisas de Brasil o artigo 7º o agente público deverá esclarecer a existência de eventual conflito de interesses bem como comunicar qualquer circunstância suspensão ou fato impeditivo de sua participação na decisão individual ou órgão colegiado é claro que aí vai depender também da iniciativa do próprio servidor do próprio agente da administração pública como a dirigente da estatal que levou conhecimento por exemplo voluntariamente nós não provocamos isso voluntariamente levou lá e disse que na verdade nós acabamos dizendo que não seria necessário eu por exemplo quando eu era procurador-geral de justiça eu acabei saindo porque o procurador-geral de justiça é o presidente automático da banca de concurso de ingresso à carreira do ministério público como eu então candidato a genro não era nem genro mas era candidato a genro estava prestando concurso quando era procurador-geral e eu me dei por suspeito e designei uma outra procuradora de justiça para presidir a banca o agente público não poderá receber salário remuneração transporte hospedagem ou favor de particular que possa caracterizar conflito de interesses ou violação de dever depois o agente público pode participar de seminários congressos eventos desde que a remuneração vantagem ou despesa de viagem não sejam pagas por pessoa que de forma direta ou indireta possa ser beneficiada por ato ou decisão de sua competência funcional eu vou aqui contar algumas coisas que acontecem não vou dar nome aos bois mas por exemplo é muito comum magistrados principalmente serem convidados para congressos eventos etc como palestrantes e hospedados com grande pompa e circunstância por empresas ou então por grupo de empresas por associações de empresas isso é claro que acende a luz amarela no painel da comissão de ética se for o caso para dizer opa será que isso aqui é ético quer dizer o juiz ou então o funcionário público que vai julgar uma licitação pública no caso do interesse de uma empresa ou de um grupo de empresas e aí é que começam as questões que nós estamos hoje analisando lamentavelmente no plano federal o agente público não receberá presente salvo nos casos protocolares não se consideram presentes os brindes que não tem um valor comercial ou não tem um valor elevado e sejam distribuídos a título de cortesia divulgação ou por ocasião de eventos especiais também eu acho que é algo autoexplicativo e eu vou lembrar aqui o episódio que ficou conhecido na minha administração como procurador-geral como os brincos do procurador-geral o fato foi o seguinte eu recebi um chamado um telefonema dizendo que o cônsul-geral da Coreia do Sul queria fazer uma visita protocolar para mim e com ele iria o procurador-geral da República da Coreia do Sul junto com dois ou três assessores e eu os recebi aqui na rua Riachuelo é a sede do Ministério Público atravessando a rua aqui e com toda a pompa chegou o carro com um batedor e chegou lá subiu recebi fez toda aquela reverência a primeira coisa que ele fez foi dar um cartão eu não tinha cartão o procurador-geral não tem cartão o promotor-geral não tem cartão aí ele falou lá para o cônsul o cônsul traduziu falou sua excelência o cônsul quer entregar ao senhor um par de brincos de ouro maciço que é esses brincos são uma réplica dos brincos usados pela primeira imperatriz do Império Norte Coreano no século XIII entregou para mim a caixinha eu abri agradeci a única coisa que eu dei para ele foi um livro lá da história do estado de São Paulo do governo do estado de São Paulo que eu não tinha mais com o que contribuir imediatamente eu chamei o meu assessor e falei olha lavre um termo de doação senta aí no computador e bata aí no dia tal a tal hora na sede da procuradoria geral de justiça do Ministério Público de São Paulo procurador-geral de justiça o senhor filomeno apresenta recebeu em doação do cônsul Geraldo da República da Coreia do Sul senhor pulando de tal um par de brincos que ficará integrado ao patrimônio do Ministério Público que será guardado no cofre de que só o diretor geral tem o segredo nem eu tinha o segredo do cofre mas esse cara é bom não é que esse cara é bom estou dando como exemplos daquilo que eventualmente se faz nas repartações públicas etc os presentes lautos jantares presentes muito caros que os funcionários recebem sempre com uma intenção nesse caso do brinco os brincos do procurador geral os brincos do Filomeno isso aí foi até um pouco de o pessoal começou a fazer brincadeira comigo os brincos da Imperatriz estão guardados mas para demonstrar que na verdade tem que se avelar o que o consul queria de mim queria nada queria me visitar mas e no caso de algumas repartições públicas o sujeito vai lá dar um presente e quer alguma coisa em troca aliás isso não acontece no Brasil o sujeito que dá dinheiro na campanha eleitoral no caixa 2 ele não quer nada acho que a gente está falando aqui uma injustiça os órgãos e entidades de administração pública deverá manter deverão manter registro está ali um erro manter registro de todas as reuniões e audiências conferindo-lhes publicidade havendo presença de particulares deverão participar sempre que possível ao menos dois agentes públicos bom essa regra é prevista numa norma federal também da Comissão Geral de Ética da União e no Ministério Público aqui do Estado de São Paulo sempre o Procurador-Geral não só eu mas os outros Procurador-Geral que me antecederam e me sucederam nós sempre tivemos essa conduta isto é quando vai um advogado falar com o Procurador-Geral ou com o promotor de justiça sempre se aconselha a que tenha alguém do lado dele para servir mais ou menos como testemunha de acordo com aquilo que possa ser falado então eu acho que é uma boa cautela para aqueles que exercem uma atividade importante as divergências entre agentes públicos serão solucionadas mediante coordenação administrativa não cabendo uma licitação pública sobre matéria estranha a área de atuação aí já é aquela questão do evitar-se a fofoca que pode eventualmente prejudicar colegas de trabalho e etc ou sobretudo quando há um ato de investigação ou então com a corregidoria abre uma investigação um procedimento administrativo então as divergências ou brigas entre agentes públicos e tal não devem vazar para a questão da boa harmonia e etc bem compete a comissão instaurar de ofício ou em razão de denúncia procedimento para apuração de fatos fazer recomendações responder a consultas requisitar informações e elaborar seu regimento interno não vou aqui mais tomar o tempo dos senhores o doutor Edson também tem que falar agora mas o único problema é o procedimento como é que a gente vai tratar essas denúncias essas consultas nós apenas estabelecemos um procedimento bastante singelo o procedimento será aberto por uma pasta aí é nomeado um conselheiro um membro da comissão relator o membro da comissão apresenta o seu relatório e o seu voto e depois então por maioria de votos é tirada então a conclusão isto é qual é o resultado da decisão da comissão primeiro como eu disse a comissão não é punitiva segundo ela faz recomendação terceiro se for consulta ela responde a consulta quarto lugar o que é mais importante se da consulta ou então da representação da queixa da reclamação também houver a denúncia da prática de um crime então é claro que a comissão encaminhará para os canais competentes não só a corredoria geral da administração como também ao ministério público e outros órgãos eu agradeço a atenção de todos e está aí o meu contato mas a palestra vai ficar aí os slides para que vocês tenham uma ideia melhor muito obrigado tchau tchau tchau